Música Reajuste de passagem aérea nos últimos meses do ano não é novidade para ninguém. As justificativas para o aumento variam, mas o consumidor acaba quase sempre tendo que bancar uma despesa maior na hora de viajar de férias. Mas mesmo sendo rotina, alguns aumentos impressionam. Em Rondônia, o reajuste aplicado foi de 900%. O percentual foi considerado abusivo pelo Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública contra as companhias aéreas. Quem tem o hábito de viajar nos meses de dezembro e janeiro já se acostumou com o aumento no preço das passagens aéreas, principalmente se o destino for o litoral brasileiro. Em muitas cidades, os valores costumam ultrapassar os 70%. Mas e quando as passagens aéreas sofrem um aumento de 900%? Isso mesmo, 900%. Foi esse o total de acréscimo nos valores cobrados por companhias aéreas em Rondônia. O alto valor fez muita gente trocar de planos este ano. Malu mora na capital, Porto Velho, e queria passar as férias com a família em Fortaleza. Mas achou melhor investir os quase 15 mil reais, que gastaria só com passagens para ela, seu esposo e a filha, em outros projetos. A gente se programa para viajar nesse período de férias escolares, que é o melhor período para crianças viajarem. E os preços, eles são assim, muito maiores. O valor de uma passagem que você compra no meio de maio, agosto, nesse período, é o valor de 3, 4 passagens. A mudança de planos deixou a pequena Letícia frustrada. As tão sonhadas férias na praia ficaram para outra oportunidade. Estavam tão animadas para ir para a praia esse ano, mas não deu hoje porque estava muito caro, não deu para viajar. Ah, foi triste. Já Cláudia mora em Cuiabá e vem a Porto Velho com frequência por causa do trabalho. Costuma pagar uma média de 180 reais no bilhete aéreo. Desta vez, a surpresa com a alta dos preços levou a jovem a optar por um meio de transporte mais em conta. Eu optei por vir de ônibus porque o preço foi bem mais em conta do que vim de avião pelo fato do aumento ter sido muito grande. Aumentou a cerca de uns 800 reais a mais. Esta jornalista é de São Paulo, mas trabalha em Rondônia. Todo ano visita a família, mas neste não vai ser possível. A passagem mais em conta que eu encontrei, o trecho Porto Velho, São Paulo, está em torno de quase 5 mil reais. Para a realidade do Brasil e de Porto Velho, chega a ser bizarro, porque é quase que impossível você conseguir viajar nesse período natal, Réveillon, por esse valor de quase 5 mil reais. É o cúmulo. As reclamações sobre os altos preços das passagens aéreas praticados em Porto Velho e em outras cidades de Rondônia foram levadas ao Ministério Público Federal no Estado, que detectou os preços abusivos e entrou com uma ação civil pública contra as companhias aéreas. A gente comparou os preços de dezembro e janeiro com os preços de fevereiro e descobriu que, nesse período, dezembro e janeiro, algumas companhias aumentaram seus preços em até 900%, enquanto a demanda não acompanhou esse aumento. A demanda não foi muito maior. A demanda era de 30%, 40%. No início de dezembro, a Justiça Federal recebeu a ação do MPF e decidiu, em caráter liminar, obrigar as empresas Gol, Tan, Avianca e Azul a reduzir os preços das passagens aéreas. Nestes meses de alta temporada, as empresas só podem aumentar o valor das tarifas até o máximo de 50% a mais dos valores cobrados em baixa temporada. Em Porto Velho, não está sendo cumprida a decisão liminar para o preço das passagens aéreas não ser 50% mais caro que os valores cobrados em fevereiro de 2014. Isso levou o MPF, em Rondônia, a pedir o aumento da multa estipulada por descumprimento de R$ 10 mil diários para R$ 100 mil. A gente fez uma pesquisa dos preços para ver se já houve redução. Em alguns dias a gente reparou que sim, houve redução, mas na maioria ainda não. A decisão agradou os passageiros. Não faz nem sentido a população daqui do norte do país, tendo em vista a realidade econômica daqui ser inferior a outras regiões e aqui ser mais caro as passagens. Realmente a gente estava sendo muito prejudicado e a gente tem que apoiar essa ação do Ministério Público. Eu achei importante, com isso todo mundo vai poder ter acesso à compra de passagens e já passou da hora dessa ação ter sido feita, ter sido realizada. É importantíssimo, na minha opinião, sobretudo pela democratização que nós estamos vivendo hoje no Brasil das passagens aéreas, onde a população começou a viajar de avião. Sobre os reajustes das passagens em Rondônia, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas se posicionou argumentando que, segundo dados da ANAC, os preços de todos os bilhetes aéreas domésticos vendidos pelas empresas tiveram uma redução de 33,5% entre o primeiro semestre de 2002 e o primeiro semestre de 2013. Ainda segundo a Associação, no primeiro semestre do ano passado, quase 43% de todas as passagens domésticas foram vendidas por tarifas abaixo de R$ 100. E todas as pessoas portadoras de deficiência física, mental, auditiva ou visual comprovadamente carentes têm direito ao passe livre no transporte coletivo interestadual. Para reivindicar o benefício, a renda familiar do passageiro não pode exceder um salário mínimo por mês. O Ministério Público Federal tem papel importante nessa conquista porque, por meio de ação civil pública, garantiu a extensão do benefício também ao transporte aéreo. Mas, apesar da lei existir há quase 20 anos, em Sergipe, os portadores de deficiência enfrentam dificuldades para ter acesso ao passe livre e o MPF teve que agir para garantir o benefício. O Ministério Público Federal em Sergipe ajuizou a ação no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo é obrigar as empresas aéreas a cumprirem as normas do passe livre em viagens interestaduais. É direito do portador de deficiência transitar pelo Brasil sem custo desde a criação da lei, em junho de 1994. E isso, desde sua regulamentação, no ano 2000 e depois uma portaria interministerial em 2001, vem sendo cumprido menos em relação ao transporte aéreo. Os anos se passaram, o Ministério Público sempre se ocupou disso, sempre travou disputas judiciais. E, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu, pelo menos em relação a uma das companhias aéreas, que este passe livre às pessoas com deficiência comprovadamente carentes também deve ser assegurado. O MPF quer que as empresas TAM, Azul, Trip e Avianca sejam obrigadas a respeitar a legislação e reservar dois assentos gratuitos por voo para pessoas com deficiência comprovadamente carentes. A Procuradoria expediu ofício a todas essas empresas que operam voos partindo e chegando ao Estado. Em Sergipe, só existe um aeroporto. De acordo com o superintendente da Infraero no Estado, o terminal passa por uma reforma e atende aos padrões de acessibilidade. O aeroporto está dotado dos sistemas de acessibilidade básica para o acesso do passageiro, desde o meio-fio, desde o estacionamento, com vagas destinadas para eles, como também equipamentos para embarque nas aeronaves. Ou seja, ele no aeroporto circula com facilidade. No aeroporto Santa Maria, em Aracaju, quatro empresas aéreas operam atualmente. A Gol, a TAM, a Avianca e a Azul. Por dia, a Infraero registra 40 pousos e decolagens. Apenas a Gol garante os dois assentos da aeronave para passageiros com algum tipo de deficiência. As demais companhias aéreas também devem fazer o mesmo, até porque não pode haver esta outra modalidade de discriminação, no sentido que, bom, então agora as pessoas com deficiência só vão viajar por uma companhia aérea e nos voos que ela disponibilizar. Não. Para os presidentes da Associação dos Deficientes Motores em Sergipe e do Conselho da Pessoa com Deficiência, nenhum deficiente deve passar por qualquer tipo de constrangimento ao pedir a passagem dos guichês aéreos. Eles esperam que a medida seja cumprida e que as empresas se conscientizem sobre os direitos dessa população. As pessoas que têm deficiência geralmente se utilizam não para passear, sem para cuidar da saúde ou algum trabalho, entendeu? Então, esse meio vai facilitar por quê? Porque tem pessoas que têm deficiência que elas não suportam uma viagem muito prolongada de ônibus. O preconceito é enorme. Se nós formos falar de preconceito, até mesmo na aceitação do passe livre do deficiente, a gente já percebe um olhar diferenciado, um olhar de preconceito e de um ato de discriminação. Na ação, o MPF quer que a União seja obrigada a dar publicidade em TV e internet e a informar aos ministérios, secretarias e autarquias competentes sobre a legislação. O Ministério Público Federal pediu também, por meio de eliminar, que as empresas sejam obrigadas a garantir os dois assentos de passe livre no prazo de cinco dias a contar da decisão judicial. Os usuários do passe livre em Sergipe estão na torcida para a medida ser respeitada na prática. Alguns já sofreram constrangimentos ao retirar o bilhete do passe livre. Muitas vezes eu viajei para aqui para o interior mesmo, para aqui para Sergipe, para outros interiores, e o cobrador da Topic, infelizmente, disse que não tinha lugar. Eu vejo, eu vi que ali na Topic tinha lugares. Eu cheguei em Brasília, entendeu? Aí a gente paga o metrô, porque aqui diz, ferroviário, metrô é trem. E por que lá essa lei não permite que a pessoa ande de metrô, porque aqui é federal. Procurada pela produção do interesse público, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que não vai se pronunciar sobre a questão do passe livre. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepúblico.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tv.mpf E a gente fica por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri